Esse é o DJ Luan, o mágico dos bailes, caralho Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Eu quero é você, geral quer fudir Vai jogando, vai jogando, vai que vai que vai jogando Você tão, você tão, você, você, você tão Vai jogando, vai jogando, vai que vai que vai jogando Você tão, você tão, você, você, você tão Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile caralho Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Boladão, 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 boladão Eu quero é você, geral quer fudir Geral quer fudir, geral quer fudir O que era é você, geral quer fudir Geral quer fudir, geral quer fudir Vai jogando, vai jogando, vai que vai que vai jogando Você tão, você tão, você, você, você tão Vai jogando, vai jogando, vai que vai que vai jogando Você tão, você, você, você tão Vai jogando, vai jogando, vai que vai que vai jogando Você tão, você tão, você, você, você tão Vai jogando, vai jogando, vai que vai que vai jogando Você tão, você tão, você, você, você tão E aí